Ele não sabia disso. Eu acho que às vezes vale a pena fazer um jornalismo descuidado, J.J. Ah, seu! Agora tenho que ir. Por um instante eu acreditei que nunca iríamos passar por isso. É, eu também. Park, o que está fazendo aqui? Como o diabos conseguiu entrar? Eu tenho meus métodos, Sr. Jameson. Como um bom freelancer, quando eu preciso de uma boa foto, nada pode me deter. Tudo o que precisa é uma boa fotografia. Agora eu peguei você. E você não tem como escapar. Solte-me, imbecil. Não pode me deter, eu. Cheguei tão perto. Tão, tão perto. Durma bem, camaleão. Talvez, quando acordar, sinta-se melhor como você mesmo. O camaleão, aqui, perto de mim. Eu preciso de umas longas férias. Incrível. Ele quase conseguiu o que queria. E eu salvei o mundo de novo. E o que eu recebo em troca, como sempre, Zé Knight. Bom trabalho, Homem-Aranha. Bom trabalho. E obrigado. Ele disse obrigado? Alguém agradeceu o Homem-Aranha? Oh, essa é a primeira. Ah, eu atendo, tia May. Oh, Mary Jane. Obrigada por não ter ido a minha peça como professor.